O eleitoral do estado do Paraná, doutor Jusimar Novochadlo. Boa noite, tudo bem com o senhor, doutor? Boa noite, muito prazer. Seja bem-vindo, o prazer é nosso em recebê-lo. Estamos ao vivo para a região de Campo Mourão, pelo canal 54, e para a região de Moarama, pelo canal 32. Bom, este ano, 2016, nós temos eleições municipais. Vamos eleger aí prefeitos e vereadores. Uma das novidades vai ser aí o cadastramento biométrico que está sendo realizado pela Justiça Eleitoral, não é, doutor? É, exatamente. O cadastramento é obrigatório? Sim, é obrigatório. Os eleitores estão sendo convocados aqui em Campo Mourão, em Farol, em Lusiana e também em Janópolis, para que compareçam ao fórum eleitoral, das 9 às 18 horas, para realizar o recadastramento biométrico. Esse recadastramento vai até dia 31 de março. Então, os eleitores estão convocados. Não é uma facultativa, o eleitor deve comparecer. Porque depois do dia 31 de março, terá o seu título automaticamente cancelado. Segue a mesma regra do voto aí. O voto só é facultativo para os maiores de 70 anos e menores de 18, né? Recadastramento é a mesma coisa. É, o recadastramento, ele tem uma diferença, porque os jovens que completam 16 anos, porque é um ano de eleição, já podem fazer o título de eleitor, né? E a gente pede também que aquelas pessoas com mais de 70 anos, que estão desobrigadas, digamos, de fazer o título de eleitor, mas que continuem tendo o título de eleitor, porque hoje a idade está maior, a maioridade ficou longe, né? Então, a pessoa de 70 anos hoje até precisa, às vezes, do título de eleitor para fazer um financiamento, um imposto de renda também, né? Então, é importante que essa pessoa mantenha o título, não está obrigada a ir votar, mas que mantenha o seu título regularizado. Bom, além de exercer a sua cidadania, né? Ajudando aí a eleger os representantes diretos aí, vereadores e prefeitos, votando o Tano Kittes com a Justiça Eleitoral, também é como o senhor falou, né? O cidadão vai poder aí usufruir de outras coisas. Se ele ficar em débito com a Justiça Eleitoral, as pessoas não sabem. O que pode acarretar, doutor? Bem, o cidadão que não fizer o recadastramento e tiver o título cancelado, e não procurar o cartório para regularizar a situação, ele não pode obter um passaporte, não pode fazer um concurso público, assumir uma função pública, participar de uma licitação, não pode também fazer uma conta no financiamento no Banco Público, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Além do que, o imposto de renda que nós temos que fazer agora, esse ano, nós precisamos informar o número de um título de eleitor válido. Então, o eleitor que, eventualmente, tiver o seu título cancelado e for fazer o imposto de renda, informar o número antigo, já vai ter um problema com a Receita Federal, né? Então, é importante que ele já regularize, né? Informação importante, muitas vezes o eleitor nem sabe o que pode acarretar, né? Ele não tendo em dia aí com a justiça eleitoral. Doutor, mas aqui, a razão da sua visita, o senhor não vem só para falar do recadastramento, o senhor cumpre a agenda aqui na região? É, eu estava em Cascavel, né? Porque lá encerramos também a biometria no dia de hoje. Lá, além de Cascavel ter um eleitorado considerável, nós temos um ingrediente lá muito especial, que é que Cascavel conquistou em 2012 o direito de eleger prefeito em dois turnos. Já tem mais de 200 mil eleitores? Já tem mais, Cascavel. Ó, Cascavel, hein? Cascavel estava com 208 mil eleitores e estamos fazendo lá o recadastramento biométrico. E, em razão disso, agora, com o recadastramento, nós precisamos superar novamente os 200 mil eleitores. e eu acredito que amanhã Cascavel vai atingir isso. Tanto é que nós tínhamos que, em razão do número excessivo de eleitores que se encontram na fila, agora, inclusive, o cartório deve, o fórum deve atender esses eleitores aí até perto de meia-noite. E, em razão disso, então, com a medida excepcional, nós estendemos o prazo que seria hoje para amanhã. Então, na verdade, os eleitores de Cascavel vão ter que procurar o cartório amanhã, inclusive, para poder fazer isso. E a gente atingir mais de 200 mil eleitores e manter o segundo turno das eleições lá em Cascavel. Muito bem. Estou conversando com o presidente do TRE, doutor Jusimar Novo Tchadlo. Doutor, com o recadastramento, Campo Mourão também vai ficar sabendo aqui quantos eleitores exatos tem em Campo Mourão, né? Na verdade, é uma forma também da justiça eleitoral dar uma atualizada nos dados. Há muito tempo que não se faz o recadastramento? Como é que é essa situação? É, exatamente. É importante que os prefeitos saibam quem são os seus eleitores. Daí o papel da justiça eleitoral em auxiliar esse tipo, essa situação, né? Então, nós aqui com o recadastramento vamos saber, Campo Mourão, exatamente quem são os eleitores, de Janop, de Luziana, de Farol. Então, o prefeito pode, com base nesses dados, pleitear alguma coisa a nível de governo federal, né? Olha, eu tenho lá uma população... Porque o senso do IBGE, às vezes, ele também não é muito preciso. E tendo como parâmetro o número de eleitores, é possível, digamos, dialogar com o IBGE a respeito de quantos eleitores, quanto que é a população de cada município. E também o recadastramento é importante para a justiça eleitoral, porque ele traz segurança para as eleições. Nós temos segurança com relação à urna eletrônica, porque ela não está conectada a nenhuma rede de computadores, e por isso não tem como alguém dizer que fraudou ou houve um hacker que tivesse alguma coisa. E agora, com a biometria, nós também estamos seguros com relação à identidade do eleitor. Não teremos mais a conversa de que alguém votou num lugar do outro. Então, o recadastramento é importante para isso tudo. E também porque ele faz parte de um outro projeto, de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que é aquele chamado, famoso documento único. A justiça eleitoral trouxe para si agora a responsabilidade de formar esse banco de dados para que fosse ser fornecido àqueles municípios que já fizeram o recadastramento biométrico, o fornecimento de documento que vai englobar a identidade, CPF, carteira de motorista, artigo de eleitor. Então, é importante que o município tenha feito isso já para poder receber. Porque o projeto da biometria no Paraná, ele vai interromper agora no dia 31 de março e só vai ser retomado em 2017. Então, os municípios que já fizeram durante esse ano poderão receber o documento. Doutor, agora com a biometria, existe a necessidade do eleitor levar um documento com foto no dia da eleição ou só com a biometria já é possível identificar o eleitor? O projeto em si é para que a impressão digital seja a porta de entrada dele, seja a autorização para que seja colhido o voto dele. É evidentemente que, se houver uma dificuldade na leitura da impressão digital, por isso que são colhidos os 10 dedos da impressão digital, e aí talvez o presidente da mesa necessite conferir a identidade do eleitor. Mas isso vai ser muito difícil. Então, por isso que até nós colhemos as 10 impressões digitais para que uma delas, pelo menos, autorize que ele seja identificado. O senhor acredita que com a biometria vai agilizar também o processo de votação? Nós vamos ter menos fila ali na hora de votar? Vai ser mais rápido de identificar os eleitores? Eu acredito que, como é um projeto novo, em alguns lugares, ele não vai agilizar. Mas com o tempo, com o uso, ele vai agilizar. O Curitiba já está bem sendo praticado, já há várias eleições, e então ele tem dado certo. Não tem, assim, trazido maiores problemas e tem sido ágil até na identificação do eleitor e na colheita do voto. Eu quero aproveitar a oportunidade e perguntar para o presidente do TRE do Estado do Paraná, doutor Jusimar, no voteado. Qual a sua opinião, doutor? Nós temos eleições no Brasil de dois em dois anos. Não seria melhor a gente unificar tudo isso, uma reforma e ter eleição tudo num dia só, votar em presidente, senador, deputado estadual, deputado federal? Ou é muita coisa para o eleitor escolher num dia só? É muita coisa. É até manter essas eleições de dois em dois anos, e eu acredito que até salutar, mesmo porque a própria justiça eleitoral não teria condições para fazer isso. e o custo seria muito elevado, ao invés do que dizem por aí que seria um custo baixíssimo, não, seria um custo até muito elevado. Ou seria maior do que a eleição de dois em dois anos? Seria maior, e eu acredito que sim, porque a estrutura seria muito grande. E a justiça eleitoral não teria condições de divulgar esses resultados tão rápidos como ela faz agora. Além do que, politicamente, eu acredito que não seja bom para os parlamentares, porque os parlamentares precisam fazer campanhas, e às vezes as campanhas dependem, às vezes, daqueles que estão no poder e daqueles que querem entrar no poder. E aí não teriam as parcerias, né? Então, o deputado, às vezes, que precisa de uma parceria, tem um reduto eleitoral, tem vários prefeitos, que são as suas bases eleitorais, não teriam isso, porque todo mundo estaria em campanha. Então, eu acho que daí não seria conveniente a ninguém. Então, é salutar que se mantém esse processo aí de dois em dois anos. Tá certo. Vamos voltar a falar de Campo Mourão. Como é que está o andamento aqui do recadastramento? O senhor já tem números? Está dentro do cronograma que vocês haviam elaborado para fazer esse recadastramento? Sim, Campo Mourão, os eleitores estão correspondendo, os municípios também de Farol, Janópolis e Luiziana, têm comparecido ao Fórum Eleitoral. Nós, Campo Mourão, já estamos com 45% do eleitorado já revisado. A meta estipulada pelo tribunal é de 80% desse eleitorado para a gente poder homologar o sistema biométrico para ser utilizado já no 2 de outubro deste ano, nas eleições. Então, nós estamos satisfeitos. Os municípios também que pertencem a Campo Mourão também estão na faixa de 35% a 40% já do eleitorado revisado. Tem comparecido aqui no Fórum Eleitoral. Então, olha, estamos muito satisfeitos com o trabalho dos servidores, dos juízes de Campo Mourão, que está dentro da expectativa do tribunal. Muito bem. Doutor, em o prazo não existe possibilidade de prorrogação. 31 de março é o limite para fazer esse recadastramento? Exatamente. Não haverá prorrogação, até porque em maio o cadastro fica fechado. O Tribunal Superior Eleitoral fecha o cadastro em maio e só vai reabrir em novembro. Então, não há possibilidade de se prorrogar esse prazo. 30 de março é a data limite. Então, o eleitor fique atento a isso. Eu já tenho falado em outras cidades que o eleitor não deixa para a última hora. Hoje, por exemplo, nós temos lá em Cascavel mais de mil eleitores nesse momento na fila esperando para serem atendidos. Foram distribuídas senhas. Os eleitores todos serão atendidos, evidentemente, porque já ficaram muito tempo lá. Então, estou pedindo para que os eleitores aqui de Campo Mourão, Jarnópolis e Farol e Luiziana venham ao Fórum Eleitoral, não deixem para a última hora, porque a gente tem experiência que na última semana que antecede o término, as filas são enormes e aí não adianta nada o eleitor ficar reclamando. Procure fazer o agendamento. É muito rápido. O eleitor entra na página do tribunal, escolhe o dia e horário que ele quer ser atendido. Naquele dia, naquele horário, o guichê que ele escolheu está lá pronto para ele fazer o reclamamento. É muito rápido. Cinco a sete minutos ele está indo embora. Então, aí o eleitor que deixa para a última hora não tem nem esse direito de reclamar. Ele vai ficar três, quatro horas na fila, no sol, às vezes na chuva. E aí, infelizmente, né? Então, eleitor, não faça isso. Venha antes para fazer o reclamamento. Bom, eu tenho, de vez em quando, entrevistado a chefe do cartório eleitoral aqui, a Sueli. Uma das grandes dificuldades, na maioria das vezes, é que o pessoal não leva o comprovante de residência, né, doutor? Às vezes tem o comprovante no nome de uma tia, no nome de um parente, não tem um contrato, locação do imóvel, e aí dificulta na hora de fazer a senha. É, é porque às vezes ele fica aguardando lá, pega uma senha e não está com a documentação. Então, o eleitor tem que procurar levar um documento atualizado com fotografia e também levar um comprovante de endereço. Se ele não tem nenhum comprovante em seu nome, comprovando que ele tem vínculo com o município, com o Campo Morão, com o Farol, ele traga algum outro documento, que seja de um parente até, para provar que efetivamente ele tem vínculo com aquele município, para que ele possa dizer assim, eu sou eleitor daqui. Embora não tenha um documento comprovando o meu endereço no meu nome. Muito bem. E amanhã, doutor, o senhor tem uma ótima notícia para o município de Alto de Quiri? Exatamente. Amanhã, 11h30 da manhã, estaremos inaugurando o último fórum eleitoral, que é de Alto de Quiri. Então, o Paraná está de parabéns, porque nós temos fóruns eleitorais em todo o Estado. Então, isso é muito importante. A Justiça Eleitoral tem a sua própria sede para poder receber bem os eleitores e para preparar bem as eleições de 2 de outubro de 2016. Doutor, muito obrigado pela sua visita. É uma honra receber aqui o desembargador-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Jusimar Novo Tchadlo. Fica aí a sua mensagem aos nossos telespectadores da região de Campo Mourão e também de Umarama. Por favor, eleitor, compareça ao fórum eleitoral, nos ajude a atingir esta meta, que é muito importante, e para que você tenha a sua situação eleitoral regularizada, porque você pode precisar, no dia seguinte ao término do prazo, regularizar a situação, e aí não terá mais como fazê-la.